Música E já estava de falar do Thais essa semana um especial com alguém que é muito especial, para mim também, é meu médico oftalmologista com muito orgulho há muitos anos, tenho muito carinho por ele, reconheço ser um profissional de alto gabarito. Aliás, tem uma história bonita. Em 1975, chegava aqui em Friburgo um jovem formado, filho de família tradicional da cidade, e o Juca vai falar muito bem disso daqui a pouco, o doutor Renato merece. Formou-se em Valença e veio para Friburgo trabalhar e daqui não saiu mais. É um daqueles casos de amor profundo pela cidade que o abrigou, pela sua cidade natal, pela cidade onde ele realmente tem muito amor e carinho, formou sua família e daqui não sai mais. O doutor Renato merece, em 1975, já formado oftalmologista, trouxe para cá os primeiros iniciais movimentos de progresso na área do tratamento dos nossos olhos. Tão importantes para a saúde, tão importantes para a nossa vida. O olho que faz a gente enxergar, faz a gente ver, faz a gente sentir, dá emoção. É realmente um tratamento muito especial, uma parte muito especial do corpo humano. E em 1975, eu falo tanto em 1975, mas em 1975 já tem tanto tempo. Não, não é tanto tempo não, mas tem muito tempo sim. Em 1975, o doutor Renato merece, chegou aqui. E instalou-se em Friburgo e criou, junto com seus companheiros, ele vai falar disso também daqui a pouco, a Clínica de Olhos, que completa agora, em 1900, em 2018, 40 anos de criação. Seja bem-vindo ao Retrato Falado, o doutor Renato Silva Alves da Costa merece, mais conhecido como doutor Renato merece, nosso grande oftalmologista. O Retrato Falado lhe recebe com um abraço muito especial. Seja bem-vindo. Eu agradeço o convite, estou aqui com o maior prazer. E já vou fazer uma ressalva. É Renato Silvio. Ah, é Silvio? É, não é Silvio. Renato Silvio. Mas ninguém sabe do Silvio Alves da Costa. Sabe do Renato Merece, não é isso? Na verdade, Renato Silvio são poucos. Silva tem bastante. Silva tem. Mas merece, Renato Merece só tem um, né? Renato Merece, tem agora dois, né? O meu filho também é Renato Merece. Também é Renato Merece, né? Conta um pouquinho, doutor Renato, como é que foi o início da sua trajetória. Eu falei de Valença, sua formatura naquela época. Conta um pouquinho dessa fase da sua vida. Na verdade, eu formei médico em 1975, mas não vim para Friburgo de imediato. Eu fui para o Instituto Benjamin Constant fazer a minha residência, né? E lá fiquei por dois anos. Benjamin Constant explica para o público, aquele Instituto lá na Urca, né? Instituto na Urca, que abriga e é um colégio de cegos, né? E lá tinha um serviço de oftalmologia do professor Morizó Leite, muito conceituado. E ali fiquei fazendo a minha residência. Cheguei na cidade para trabalhar exatamente em 1978. Três anos depois. Exatamente. Naquela época o estudo era difícil, complicado. Hoje é mais fácil, Renato? Não, eu acho que hoje é mais difícil. Mais difícil porque a tecnologia modificou muito o aprendizado. As coisas que eu fazia em 1977, 78, 75, já não se faz mais hoje. As próprias cirurgias que a gente aprendeu a fazer na residência, hoje são completamente diferentes. A tecnologia jogou lá para cima, né? Hoje os resultados são muito melhores e é um aprendizado que custa mais caro. Depende muito de dedicação, de cursos bem especializados para você fazer. Mas com melhores resultados. Juquinha, o doutor merece estar aqui com a gente. Você que tem toda a trajetória da vida dos mereços na cidade. Eu tenho uma ideia, falando, por exemplo, da catarata, que é a patologia que acomete aí uma enormidade de pacientes. Antigamente, naquela época, você fazia o que a gente chama de cirurgia intracapsular. Essa cirurgia obrigava o paciente a ficar quase que de barriga para cima 15 dias. Meu Deus. Sem poder mexer. Mudou muito, né, doutor merece? Vamos falar, isso é sempre bom. De manhã vai embora para casa, ao nosso em casa. Estão aqui com resultados muito bons, né? Resultados muito bons. Mas que orgulho e bom tê-lo aqui. Eu quero que o Juca fale um pouquinho, porque o Juca tem a história e a trajetória toda dos mereces na nossa cidade, que é uma família tradicional, não é isso, Juca? É, professor. Eu fico muito feliz de poder participar dessa entrevista com o Renato, porque o Renato, ele é filho de uma tradicional família, descendente de italianos de Friburgo, certo? E que nós que moramos, fomos vizinhos, porque eu morava na Vilage, e Vilage, Vinedo Eutep, Rua 7, e Rua de Trás, Rua de Trás, é a Rua Carlos Zembole, aquela que hoje a gente passa lá para... Vai ir para o professor Freire, lá na Câmara do Mundo. Exatamente, vai se ligar lá com o professor Freire. E o Renato, ele é neto de uma pessoa muito querida, e que foi muito amigo dos meus avós, da minha família, da minha mãe, tudo. Seu Ângelo Merece, era o avô dele, casado com Dona Celeste. Dona Celeste, a avó dele, do lado paterno, e tinha a família Alves da Costa, da senhora mãe do Renato, que era Dona Olga, não é isso, Renato? É, tem um detalhe. Um detalhe. O meu avô foi casado em primeiras núpcias com a Dona Celeste, que era este ato, que faleceu, e aí ele casou com a Dona Bitti, essa sim, é a mãe do meu pai, minha avó. Exato, é, Dona Bitti, né? Agora, Renato, por que que seu pai tinha um apelido de alemão, se ele era descendente de italiano? É, Friburguense, filho de italiano, com apelido de alemão, eu acho que ele era muito louro, tinha o cabelo muito fino e muito louro quando criança, né? Então, Gazé, o pai dele, Silvino Merece, é uma pessoa... E a mercearia, falando da mercearia também, né? É, da armazém, mercearia, tudo ali. Então, o Silvino Merece, ele era conhecido como alemão, então você fala, armazém do alemão, armazém do alemão da Avenida do Terp, era o... Armazém, quantos anos ficou naquele armazém? Muito tempo, né? Muito tempo, papai morreu com 88 anos, já tinha o armazém. Já tinha o armazém, né? Desse tradicional, armazém da família Merece. Ele anteriormente foi do seu avô, né, Renato? Isso. Seu anjo. Começou com o meu anjo. E depois passou a ser o seu pai, Silvino Merece, que foi jogador de futebol do Friburgo, futebol clube também. Não. Não? Posso... Da onde que ele... Ele jogou no Botafogo. Não, mas jogou no Friburgo, não? Não, no Botafogo. Jogou com o irmão dele, o Angelim, né? Angelim? O papai jogou no Botafogo, em Botafogo, mas da chácara do Paraíso. É, e ele tinha aquela foto. Não é o Botafogo lá do Rio, não. Não, ele jogou com o tio Arnaldinho, pai do Ivar. Exatamente. Do Ivaria, que tem lá. Ele tem até a foto lá. Tem a foto. Sempre daquela ali. E esse armazém, é como eu estava falando, o professor Gazé, eu mesmo comprava lá para o meu avô e levava um cadernozinho. E aí a gente chegava, comprava o arroz, o feijão e anotava ali para no final do mês poder pagar a conta e fechar. Aquilo era muito interessante. E um detalhe que eu me lembro muito, eu era garoto, no fim da tarde, seis horas para sete horas, naquela época já era noite, né? Porque a gente cinco horas, seis horas o comércio aí, as indústrias paravam. E no armazém do pai dele, o pessoal ficava batendo papo. E o pai dele, uma das coisas que ele mais gostava era contar causas. Aí contava. Aí contava as histórias e a gente, o moleque, ficava ali aprendendo, né? E aquele pessoal, o peado do saco do arroz, da farinha, né? Exatamente, sentado ali, encostado. É, coisa boa, né? E eles foram criados, o irmão dele, Roberto, Renato, Rogério, essa turma toda pequena, mas circulava ali. Falando nos irmãos, etc, vamos voltar aqui, aproveitando até a carona do Juca. Quer dizer, aquele armazém e tal, seus irmãos são médicos, o que são seus irmãos? Por que que o senhor foi fazer oftalmologia? O que que levou o senhor a sair de Friburgo, daquele ambiente familiar, etc, para ir para Valência fazer medicina? Medicina. Medicina. É, começou primeiro, os mais velhos, Roberto principalmente, começou a ajudar papai no armazém. E depois Rogério, que depois deixou o armazém, foi para o banco. E o terceiro era eu, que eles resolveram, disse, não, vamos apostar aqui. Para o caçula. Não, ainda tem um irmão mais novo. Mais novo. Vamos apostar nesses dois caçulas aqui, os mais novos, né? Para estudar. E eu fui fazer medicina, meu irmão caçula, o Marco Antônio, fez biologia. Não terminou a faculdade, mas começou a fazer. E aí eu fui o único que consegui chegar, atingir a meta, né, que meu pai e minha mãe traçaram para mim. E por que a oftalmologia? Porque é uma coisa especializada, né? Mas isso é no curso, durante o curso da faculdade de medicina, né, você... Supeta ali. É, vai sendo apresentadas diversas especialidades, né? Vai ser ao primeiro olho? Não foi a primeira vista, nem primeiro olho. Eu gostava muito de gastroenterologia. Eu me interessei no início por gastroenterologia. Mas já no quarto ano, quinto ano, que você tem a matéria de oftalmologia, aquilo já mexeu um pouco. E eu tenho meu padrinho profissional, que é padrinho até do meu filho, mais velho, doutor Herbert Kinzel, me incentivou muito. Herbert Kinzel, pai do Max Kinzel? Tia do Max Kinzel. Era oftalmologista aqui da cidade. Na época, era ele mais um ou dois, né? O Herbert Kinzel, professor, é irmão da viúva do Rafael Jacu, da Vanda Jacu. Ah, da Vanda, conheço. E tinha um outro irmão também, que era da fábrica de Ipú, famoso da fábrica Ipú. Betinho. Betinho, né? Esse é o pai do Max. Alberto Kinzel. Ah. É. E ele foi, ele era médico oftalmologista. O doutor Herbert Kinzel era oftalmologista, me incentivou. E, inclusive, me cedeu o consultório, depois que eu terminei a residência, para trabalhar. Trabalhar. Eu trabalhava no consultório dele. Vamos falar do consultório da clínica de óleos e da medicina avançada que está hoje, entre o que era e o que é. Daqui a pouquinho, depois do intervalo, já está falado. Volta já. O doutor Renato merece, para todos nós, um grande oftalmologista da clínica de óleos de Nova Friburgo. Até já. Tchau. 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 Tchau.